Bom pessoal, agora a minha chocadeira já se passaram 18 dias para 19, deixa eu ver, tá marcado aqui, tá, são 3, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dias, era para nascer aqui ó, que foi colocado num domingo à tarde, perto da noite foi colocado, não era para nascer no outro domingo ou na segunda-feira e já começou a descascar os pintinhos da chocadeira, esse é o primeiro, esse é o primeiro pintinho da minha chocadeira, primeira vez que eu faço ela, botei 12 ovos dentro dela, esse é um pintinho, eu tirei dois ovos para testar que eu não sabia fazer o exame dela, a aboscopia, então nasceu o primeiro pintinho aqui, tem mais um trincando aqui ó, vou gravar esse vídeo ao pouco, para ver se eu consigo pegar ele descascando, então vou dar um pause e vou continuar mais depois, bom como eu disse, já tinha nascido um, esperei ele secar um pouquinho, passei ele para uma gaiola, com trato e água, esse nasceu antecipado, nasceu 3 dias antes do combinado, mas estou contente, minha primeira vez que eu faço uma chocadeira, como vocês estão vendo aqui ó, está bem formadinho, bonitinho, vamos esperar que os outros descasquem também, como eu disse antes, estraguei dois ovos fazendo o oboscopia, abri eles, um com 12 dias, já estava começando a se formar e o outro com 17 dias, já estava o pintinho formado dentro, morreu dois pintinhos, para a vida dos outros né, vamos ver, vou continuar gravando mais depois, depois